A verdade é que não querem te dizer Pega no control de liga a porra da TV Abra a porta, sai de casa e bata o pé A verdade sempre teve fora, nisso podes crer A verdade é que não querem te dizer Pega no control de liga a porra da TV Abra a porta, sai de casa e bata o pé A verdade sempre teve fora, nisso podes crer Eu sou mesmo foda, mano, puta que o pariu E por mais chegado peço perdão pelo que ouviu Não foi pra vocês, eu aponto os criminais Sim, governando os criminais Ele foda o país sem camisinha não Gravidez indesejada logo no final E ninguém assume os seus filhos como o Tash God damn, seus filhos como o Tash Alto nível na taxa de mortalidade Mortalidade infantil Preços exagerados em qualquer parte Yeah, na zona mercantil Volta tudo, volta médico e hospital Oh, mas eles têm Ferrari Mas eles têm Ferrari Chega damn Angola voa anti-revolução Tenho fé cega na minha geração Porque sei que vamos fazer melhor do que a passada fez Por esta nação Angola voa anti-revolução Tenho fé cega na minha geração Porque sei que vamos fazer melhor do que a passada fez Por esta nação A verdade é que não querem te dizer Pega no controle, desliga a porra da TV Abra a porta, sai de casa e bate o pé A verdade sempre teve fora, nisso podes crer A verdade é que não querem te dizer Pega no controle, desliga a porra da TV Abra a porta, sai de casa e bate o pé A verdade sempre teve fora, nisso podes crer Nisso podes crer Out of fact Out of fact, man Out of fact Out of fact, man 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri